Se você puxar é o caminho É, você quer puxar que você não sabe? Se você ainda não ia virar um lado Isso é próximo É, eu puxar é eu É, eu acho que você sabe qual é Puxa aquele que eu errei, mas você que é o dono do grito Tá, tá Esse meu menino aqui, ó Eu sou piqui-se do psíquico Vagabundo jogando esse mundo com a pente da loja Por quê? Mato de cara da loja É melhor do Brasil, bem melhor do que a gente sempre vai ser assim Você gosta ou não gosta? Mato de cara da loja Mato de cara da loja E vem, vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Abaixa o pitch aí Três, dois, um Ah, ah, ah Siles, eu não tô na sala Mas mesmo assim o basque te ensina Mas eu te dou a aula Não é matéria, é aula de rima Como é que funciona o cara até faz a dobra Eu dobo seu corpo no meio Depois seus amigos podem vir e me cobra Entendeu como é que funciona? Entendeu como vai funcionar? A grenagem gira desse jeito Você não vai conseguir parar Porque ela só gira pra frente Não adianta você querer ir a contramão Se a grenagem ela tá girando Vai ser atropelado pelo caminhão Entendeu como é que funciona? Mano, você não sabe nem fazer rima Ainda que eu falei agora que o basque te ensina Ele te ensina qual que é a fita Porque o basque manda a rima foda Siles, bota pra sala ou pro salão Que na rua se apanha na roda Apanha na roda não, cê é um cuzão Cê maldade o talento é alto Já que você é um caminhão Eu sou um prego no seu asfalto Vai se foder por esse seu pneu Só pra cê entender, agora cê vai Você é MC de Netflix Falou que cê cobra Hoje a cobra cai Mas se foder por essa visão Porque aqui é rima improvisada Da hora o basque você também é Até da mesma quebrada Mas tá ligado que eu faço um improvisado Vou matar noque esse arrombado Porque eu tenho fome de dinheiro Mas tenho longe de ser do seu lado Pega a visão Trinta segundos Isso é freestyle Então tá ligado Forte abraço aliado Tá ligado? Barulho pro primeiro round! Cheguei! Ooooo! Barulho de rima Barulho pra quem gostou das rimas de basque? Ooooo! Barulho pra quem gostou das rimas de sales? Ooooo! Sales 1x0 Mas nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que foi Volta! Quero ver voltar E aí gente Volta esse beat cachorro Tá porra Esse beat é como? Joga a mão pro alto familiar Joga a mão pro alto Por favor Ficou Brata a minha esposa Pode puxar Fui Ficou Aiei Churrasco na larde Peitada sinfônica As platas brilharam Escutando o pagode Bate cigara na noite Ok Bate cigara na noite Rote na'o Cote na'o Cadê seguida arruminha Coar minha faca Dergolo X9 Bate cigara na noite Bate cigara na noite De um tempo o sorteio não conta Por isso eu vou matar esse cara Porque quando cê rima cê encosta Aqui na batalha, mas cê dá falha No papo reto, no mundo uma punch Por isso agora vai ser o avalanche Independente se eu ganhar ou se eu perder Se eu perder, mano, vai ter revanche É um forte abraço, na próxima eu mato Mas vou matar nessa, não vou perder tempo Tá ligado que isso é freestyle? É só aproveitar o meu momento E eu vou mandar na rima Com certeza agora você perde Porque nós é como da zona leste A gente não joga palavras ao vento Tipo você Epa, não precisa vir com a mão pra cima Eu vou continuando matando esse MC Você falou que vai ganhar na próxima Então cê já veio a desistir Ah, na próxima eu ganho Isso daí não é postura de MC Enquanto você entrar no englandido Meu parça, a próxima nem pode existir Cê quer que eu não sei que você é fraco Seu amigo tava até soprando Olhando, falando Siles, pelo amor de Deus Você tá ramelando Ele tava olhando, falando com você Caralho, Siles Rima alto, rima alto Porque ele não disse pra você mandar uma rima De atunível e parar de ser fraco Sem maldade, porque você não tem ideia Cê falou que a cobra cai Mas é suas rimas que brocha pra terra Desse jeito, isso é verdade Brocha essa em pilola azul Porque hoje você cai pra realidade Aí! Vencerou! 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 Caralho! Coral bonito da porra! E aí, Shade! Solta o beat aí, caralho! Que moleque! É isso! Basque na voz! Vamo que vamo! Radii! Radii! É rapaziada! É uma bonita bonitão! Vem cheirar como um foco! Caralho! Agora fiquei feliz de te ver! Levanta a mão! Levanta a mão rapaziada! Vem cheirão! Fiquei feliz de ver o Radii aqui! Que achei esse papo 10! Papo 10! Esse velho é lindo! Fil. É aí. Aqui só tem cria. Aqui não tem criado. Meu olho de gato. Só brilhando flash! E aí. OwO! Mata esse cara no Acre! Mata esse cara no Acre! Aqui só tem criado. E aí. Aqui não tem criado. Meu olho de Gato. Só brilhando flash! E o que?! Mata esse cara no Acre! E o que? Mata esse cara no Acre! E vem no koral! Ow! Ow! Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Você morte, caralho! É tipo pílula vermelha e azul pra você cair pra realidade Só que isso não existe na vida real, truta Cê tem dois olhos, cê tem que enxergar a verdade Cê entendeu qual que é a fita, mano? Porque isso aqui não é matrix, não é realidade alternativa Mas se essa realidade alternativa É a realidade que eu decoro e você improvisa Tem a pílula azul, tem a pílula vermelha Talento cê não esbanja Vai se foder, eu mostro no proceder Sem maldade eu faço, que te avisa Eu não gosto de laranja Só vai se foder, pega essa visão Só pro tem que entender Aqui é o seguinte Meus parceiros tá aqui andando a pé Já os seus parceiros tá numa HB20 Da hora, mano Porque o cara foi lá e trampou Mas aí é problema do parceiro, não é problema nem meu e seu Porque querendo ou não, meu parça Hoje eu vim de metrô Seus parceiros com a pé Da hora legal, meu parça Sem maldade não elabora Seus parceiros tão ali, tão a pé Tentando fazer panela pra você Mas você não colabora Caralho, chega sem vergonhoso Um dos MC melhor que é o que falam Manda umas rimas dessas Aê, bate com todo respeito a você Quando cê for boy nós conversa Eu vou te falar que você é um arrombado Por isso eu vou fazer o meu improvisado Eu sou esforçado Papo reto, pra mim você é fraco Pra mim cê é superestimado É, realmente, cê pode falar até que eu sou fraco E também falar que eu sou superestimado Quando vou eu for bom, nós conversa Enquanto eu for ótimo, eu não falo com frustrado Caralho, as ideias desse cara Por isso eu vou fazendo a rima Desse jeito, vou assim Só mandou um verso Cadê a sua criatividade? Só mostra que cê é ruim Caralho, a digição até falhou Papo reto, mas malditaria pra você não dá Cê fala qualquer merda e dá grita É bacino, papo reto, vai se foder pra lá Eu falo uns bagulho que dá grito Porque é rima boa, não as suas rimas que arrastam Porque meia palavra pro entendedor basta E é poucas palavras, concursão, então já basta Vermelho! Isso é rima boa que dá grito Tá reclamando da plateia porque seus amigos não gritou Teus amigos até tentou Mas como eu disse, douta vez Cê não rimou bem, você não colaborou Caralho, parceiro, mas cê também tem uma pá de amigo aqui Não sei o porquê tá falando essa caminhada Pô, vai se foder pra lá Que eu vou fazer na minha rima Que é bem elaborada Papo reto Não tem nem o que falar pra você Por isso eu vou mandar o R.A.P Porque eu sei do meu nível, eu sei o que eu posso fazer Eu não vou perder o meu tempo respondendo um verso clichê Ai, 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 ai Mais barulho pra essa batalha, pô, bilhão Computado da melhor forma possível Barulho pra quem gostou das rimas de Basque Barulho pra quem gostou das rimas de Salles Mais que próxima fase Barulho pra quem gostou das rimas de Salles